Sapateiro, uma das profissões mais antigas, passada de geração em geração, mas que hoje está quase extinta. Em Xancherê encontramos o seu Nathanael, que aprendeu esse ofício aos 9 anos de idade, quando morava no Paraná. Pois é, eu comecei com 9 anos de idade, engraxando sapato na rua, que naquela época não era considerado trabalho infantil. Aí pela dificuldade financeira da minha família, a gente trabalhava para ajudar nos dentro de casa. E eu engraxava sapato na frente da sapataria que o meu tio tinha. Meu tio, meus primos trabalhavam lá, então nas horas que não tinha ninguém para me engraxar sapato, eu ficava olhando meu tio trabalhar. E ele viu o meu interesse pela profissão e me convidou para passar por lá dentro do balcão, para aprender a trabalhar com ele. Aí comecei a trabalhar com ele, fazendo taquinho de sapato, lixando sapato. E o seu Nathanael tem aqui na sapataria duas ferramentas que são centenárias, que é esse martelo e o pé de ferro, que são ainda da época em que o tio dele era sapateiro. E foi com essas duas ferramentas que o seu Nathanael iniciou a sua primeira sapataria aos 13 anos. Aí com 13 anos de idade, ele viu que eu já era um profissional, no caso, né? Daí ele me incentivou a montar a minha própria sapataria. Ele me deu na época esse pé de ferro e esse martelo, meu pai me deu um motorzinho elétrico, que eu fiz a minha lixadeira, e comecei ali. Aí, desde então, a gente vem consertando sapatos aí há alguns anos da vida já. O seu Nathanael tem a sapataria em Xancherê desde 2015. E como existem poucos sapateiros na cidade, ele tem bastante demanda. O seu Ivonir é um dos clientes e, segundo ele, traz os calçados para consertar, para poupar dinheiro. E como está a situação do país que está, a gente está assim, né? Não só calçado, roupa, as outras coisas, até em casa, né? Se tiver como dar o jeito de consertar, é viável, né? Tudo ajuda no dia a dia, né? No caso, é uma economia que se faz, né? Em vez de comprar um novo, né? Se dá para usar, vale a pena consertar, né? Essa é uma profissão artesanal. E, apesar de não haver mais tantos sapateiros pelas cidades, o seu Nathanael tem muito orgulho em ter esse ofício. É uma profissão, assim, que não atrai novos profissionais, infelizmente, né? É uma profissão, assim, que está cada vez diminuindo mais, ainda que a necessidade precisa. Como eu sempre digo, né? O segredo do trabalhador é fazer aquilo que gosta. Aquilo é prazeroso e não se torna um trabalho. Então, para mim, fazer o que gosta é essencial. É uma profissão, assim, que não se torna um trabalho.